Dias Passam Fica mais, fica mais, fica mais Manter você bem teto e te dizer Que o dia tem a luz do seu olhar A tarde mostra o som que faz feliz Só enquanto está perto Só quero mais Um dia pra te ver Quero mais Todo dia ter você Eu quero mais O brilho dos teus olhos só pra mim Manter você bem teto e te dizer Que o dia tem a luz do seu olhar A tarde mostra o som que faz feliz Só enquanto está perto O brilho dos teus olhos só pra mim Um dia pra te ver Quero mais Todo dia ter você Eu quero mais Um brilho dos teus olhos só pra mim Um dia pra te ver Quero mais Todo dia ter você Eu quero mais Um brilho dos teus olhos só pra mim Mante você O brilho dos teus olhos só pra eu E eu quero mais Ou am�á T tortilla tem a luz do seu olhar A tarde mostra o tom que faz feliz Com o brilho dos teus olhos só pra mim E eu quero mais Padanол, norto, 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 norto з hacemos vários uns Os teus olhos só pra comprar lden Obrigado.